o pessoal eu comecei a gravar um vídeo aqui quando eu fui ver não tava gravado olha eu atirei nessa puti já 55 metros o primeiro pegou rastom o outro furou o melhor do vídeo eu vou atirar em outra região aqui que não tem furo tá ok vou lá o chumbo pessoal eu vou até mostrar de novo que eu já mostrei já perdi de mostrar chumbo é do ivo se chumbo aqui ó ele está pegando a câmera 47 grans aí a 47 grans vamos lá que eu vi que nós perdeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. . . . . . é cheio de gás, é que era bom esse e esse todo em cima da costura então pessoal o primeiro tiro tinha ficado legal aqui só que pegaram muita região do meio certinho e o outro ficou raspando aqui deu ai pessoal porrada 55 metros beleza